Conhecida pelas águas termais, Gravatal recebe anualmente milhares de turistas. Em termas estão localizados vários hotéis e o movimento de pessoas é grande o ano todo. Essa procura é pela qualidade da água mineral encontrada aqui, considerada recentemente a terceira melhor do mundo. A cidade que faz parte do roteiro Encanto do Sul está sempre buscando se qualificar no cenário turístico do estado, recebendo visitantes de dentro e fora do país. O nome Gravatal tem origem a uma bromélia que existia em grande quantidade na região, o Gravatá. A localidade foi distrito de Tubarão até 1961. Em 29 de dezembro deste mesmo ano, uma lei estadual desmembrou a região da Cidade Azul, fundando o município de Gravatal, que nesta sexta-feira completa 56 anos de emancipação.